Hoje meus amigos, estamos aqui em mais um episódio de Rei Piratas e mano, o negócio é o seguinte Hoje eu estou aqui com o mano Nicolas e no último episódio aí a gente batalhou, na verdade eu batalhei por pegar o Haki V2 E você Nicolas, conseguiu pegar o Haki V2? Boa pergunta, olha Falta 200 ainda Nossa senhora, tudo isso? Tudo isso, é pouco Tudo isso Eu vou ver muito pouquinho, poucozinho Entendi, entendi Bom, mas gente, o que está acontecendo? A gente está chegando ao final, vamos dizer por assim, né? Tipo, o final que eu digo, a gente está quase level máximo, falta pouquinho ali, pouquinha coisa Tipo assim, mano, é um pulo, de verdade Mas uma upada, tanto que eu estou evitando de upar por causa disso, né? Porque uma upadinha, a gente já consegue chegar no level máximo Então Nicolas, o negócio é o seguinte Ainda estão faltando outras coisas E por enquanto, upar não vai ser uma delas Mas o que eu estou querendo te propor hoje? Eu sei que você deve ter algumas frutas aí que você tem guardado E eu também tenho algumas frutas que eu tenho guardado Se você não tiver guardado, eu tenho a Buda Porque caso no futuro você precise upar, eu já tenho ela guardadinha aqui Bonita pra você, então tipo assim Ai João, eu acho que eu tenho quase todas Você acha que você tem a Dragon? Aqui, ó Então, é por isso quase Falta a Dragon A Soul, eu acabei com ela e ia ver, não Só falta isso Você tem até a Shadow? Peraí, deixa eu ver se eu... Tenho Deixa eu ver se eu tenho a Pata Acho que a Pata eu não tenho Ah, Pata Ai Ai, ai, ai Aqui, ó Tenho, 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 tenho É, falta a Pata também Tirando isso eu tenho o resto Não, então você tem basicamente tudo Não, você tem... É que pegar essas frutas aí também é complicado Mas, tipo assim Mesmo que, ok, você já tenha Buda Te dá a oportunidade de, tipo assim Se você for querer voltar com a Buda Você pode voltar com a Buda mais duas vezes, né Já que a minha Buda que eu tenho Ela é com Robux Então ela é infinita E quantas vezes eu quiser pegar, eu pego Então, eu tava pensando hoje Da gente comer uma fruta em específico Pra gente começar a ensaiar Pra despertar ela Como assim? Não entendi Pra gente upar as habilidades Porque não adianta nada A gente não upar a maestria dela É, tipo, upar, upar Não upar a maestria E tem que querer desbloquear os ataques, entendeu? Ah, entendi Porque aí a gente tá, tipo assim Perdendo tempo, né Porque se a gente vai despertar um ataque Que a gente não vai usar Não faz muito sentido Eu, na verdade, eu nunca despertei uma fruta Que eu não tenho um ataque liberado Eu acredito que você desperta É só que você tem que, tipo, mesmo assim ainda, né Ir upando a maestria Fazer tudo do mesmo jeito certinho Hã? É, é, exatamente Fazer tudo upando devagarinho Enfim Mas eu já tô vindo aqui na Na tartaruga Eu decidi vir na tartaruga Porque eu ainda tenho esperança Que eu vou girar alguma coisa de interessante Oi, João Tô esperando você aqui Você tá aqui na ilha da Da tartaruga Ah, eu tô Eu, ultimamente, eu virei a onipresente, é? Você fala Que tá em todo lugar Eu acho que é isso Onipresente Pronto, então eu sou onipresente Uni o presente Ah, caraca Eu não sabia, né Que você me achava um presente É, o presente tá a onça, né? Ai, ai Ai, ai Acho que por essa Nem ele esperava Bom Não, mesmo Já tô chegando aqui Vou girar Vou girar Vou girar, hein? Eu vou girar também Peraí Deixa eu só antes de qualquer coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na loja Hã? Hã? Revive Diamond Nada demais Então Vamos girar Vamos de dali Sem frescura Girei Eita Viu uma diamond Sabia que vai vir uma dragon? É, tipo Piscou Veio e assinou nada Sabia? Ah, tô esperando Cadê a sua dragon? Nossa, João Bugou Eu não consigo comprar fruta Que fruta que veio? Nossa Não dá, João Pra ver Veio uma choque Ó, tem uma diamond aí Se você não tem nada pra guardar Guarde ela E... Bom Mas, Nicolas O negócio é o seguinte, tá? O negócio... O negócio... Ó Eu tinha virado... Não Eu achei que eu tinha virado espadachim Cara, eu tô tão confuso com as minhas contas Tem conta que eu acho que eu acho que eu sou espadachim Tem... Ai, tá uma doideira total Mas o negócio é o seguinte, Nicolas A fruta... A fruta... Ah, a fruta... Tem uma fruta que eu queria que a gente comesse Você consegue adivinhar qual é? Ela custa mais de um milhão Mais de um milhão? Então deixa eu dar uma bizarada aqui na loja E menos de dois milhões Ai, o pior que não tem um valor específico Eu já vou até resetar os meus status aqui Enquanto você vai pensando aí Magma E bom, gente Eu tô resetando os status Porque a gente precisa upar a fruta, né, mano? Então deixa eu já colocar aqui 2,9... Opa, não 2,99 não É 2,99 Aqui Aí eu já vou colocar Indeference Porque a mili não vai fazer tanta diferença Então a gente coloca 4,9,1 aqui Pronto É... Então você chutou a magma Mas a magma não é menos de um milhão? Não é 800 mil? Eita É porque aqui não tem o valor Lógico que tem Pra ver quando não tem pra comprar, não Só se você visualizar ela Ah, mas... Tipo... Ah, tá, sei, entendi Ah, mas aí... Mas aí você vê a fruta que tá em cima É que não tem nenhuma, né? Mas a primeira fruta com um milhão é a terremoto A Dora é 950 Ah, você quer então pegar terremoto? Não, eu tô falando que é uma fruta com mais de um milhão Tô falando pra você... Ah, sim, a dica Então, pra você que ainda não entendeu Seria entre a terremoto até a Rumble Você tem entre Quake, Buda, String e... Mas a Rumble é 12 milhões e 100 Então, por isso que eu falei que você tem entre a Buda... Então é a corda Acertou, o Nicolas é complicado Isso mesmo, eu não vou ficar falando muito não Mas eu queria pegar String, mano Que é a fruta do Doflas, mano Já vou até comer... Ó, ó, na minha mão que coisa linda, ó Peraí, deixa eu pegar aqui pra comer também Ó, ó, coisa linda, hein Olha Vou até tirar uma foto aqui Porque eu me senti apaixonado por mim mesmo Oxi Pronto Calma aí E estou aqui com a minha fruta da cordinha Cordinha Peguei, Joãozinho Toma Toma Aqui, ó Será que eu tenho como eu bugar e comer as sete frutas de uma vez só? Olha, antes tinha... Hoje em dia não tem mais Ah, fiquei triste, não quero mais não Não quer mais não, cara Eu quero muito pra... A mais... Posso comer? Pode Eu acho que tem um boss aqui pra gente dar uma brincada Ó, vamos tentar derrotar aqui já esse boss Vamos pegar a missão dele aqui dentro Porque a gente ganha moneizinho Ganha os negocinhos e tal E vou pegar a missão porque eu sou desses E o carinha lá do que dá... O cara que mais dá maestria? Qual que você fala? Que é como se fosse o do Flamingo, só que desse mundo Ah, aquele lá era o último boss, né? Vem cá, vamos derrotar esse aqui, o elefante primeiro? Uhum, tá só pegando a missãozinha Eu preciso salvar... Deixa eu só salvar um spawn point aqui Porque, né, vai que... Vai que, né, eu não sou o suficiente Ai, João Tá com o pai Aham Eu, tipo assim, eu considero o elefante bem forte, tá? Olha, sem querer eu usei a minha habilidade Ó, já manda aliado aí Eita aí, pra não te derrotar O problema é que a gente só tem uma habilidade Enfim, vamos lá 3, 2, 1 e... Ai, parou Respira Volta Lembrando que a última habilidade que a gente tem que usar é a da... Da fruta É a da fruta Tô batendo nele Tô batendo nele O bom é que tem hora que ele foca em você E depois foca em mim E não consegue focar nos dois Nossa Ele é... Ele é embaçado, hein? Olha, eu vou dar um Usei a minha... Minha Sharkman A habilidade Nossa, eu vou morrer Esqueci em vida É, dei uma corridinha Corria Nossa, ele é muito forte, velho Olha a vida que ele me tirou É que eu acho que a gente tá acostumado A jogar de... De... De Buda E esquece Que tipo assim Que a gente... Que a gente é vulnerável, né? É, realmente Tem essa A gente bate como se não houvesse amanhã Cara, agora eu tô sentindo falta do... Do meu estilo de luta Como assim? Como assim o seu estilo de luta? Porque... Pô, meu estilo de luta Não tava dando tanto dano Porque tava... Não tá dando tanto dano Porque não tá upado, entendeu? Ah... O meu tá tudo... Tudo igual Praticamente Não, não Eu... Eu maximizei a fruta Tombe Já tá bom pra dar dano na fruta? Peraí Deixa eu usar só mais uma habilidade Aí, começa a dar dano na fruta Nosso problema é que Só que essa habilidadezinha A gente não vai matar hoje não, hein? Vai, confio Bora Nossa, vai ser um tapa de cada um por minuto? Toma Pode ser Agora é sua vez, hein? Aí Toma Simbora, Joãozinho Eu acho que mais um seu e o meu a gente derrota Aí, sai daqui Eu tô ficando sem vida já Vai, vai, vai Só o seu Só o seu Não erra, não erra Ai, corre Eu não errei Vai, João Já não sei Só tu agora Boa, Joãozinho Caramba, mano Nossa senhora Tá indo pro infinito É que você não tem Você não tem tempo de maestria, né? Não Ai, cara Quanto de maestria você pegou? 103 Eu peguei 127, mano Caraca Toma, Joãozinho É É a primeira vez que eu uso ela Você viu que a gente virou Homem-Aranha? É, Joãozinho Homem-Aranha do Black Streets Spider-Man Mas além de se dar pra subir, viu? Ah, mas, pô A gente A gente não usa pra subir A gente usa, né? Você quer tentar derrota? Não O outro lá eu acho que a gente não peita não, hein? É impossível Não Só se ficar um, a gente morrer E depois o outro vir E ficar nessa confusão Não, é Eu acho que a gente não peita lá, não Ó O que você acha da gente Sei lá Qual que a gente pode derrotar? Vamos Vamos lá derrotar o A Vamos derrotar aquilo Aquilo Vamos derrotar aquilo Cadê você? Onde você tá? Eu tô aqui na frente da mansão Eu tô em cima de você Achou? Em cima de mim? Aqui, ó Olha pra cima Ah, você tá lá em cima Vamos lá, então Tô indo pro 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 caso aqui Pra onde tem os barcos Que daí eu compro Certo Compro o Trenó da Alegria Falando em Trenó da Alegria Já conseguiu comprar o teu? Eita Eu Nessa conta não Eu esqueci Ai Será que eu tenho? Acho que não tenho não Cheguei Vou comprar, hein Vou comprar o brabo Tô chegando Ela não é Logia não, né, João? Não, ela não é Logia Tcham Qual é que existe mesmo? É Logia Para Messia E Para Messia E zoar Eu vou fazer Tô aqui no barco Te esperando, Zé Chulé Ah Olha pra cima Tocando que nem o Papai Noel Quando eu Cadê a Chaminé Vamos lá derrotar O usuário daquilo Bom Eu acho que a gente Tipo assim Não é uma fruta tão difícil De maximizar, tá? Até porque 225 A gente vai derrotar aquilo ali A gente vai ficar mais ou menos 150, porque depois do 100 Do 100 Começa a dificultar Mas isso também não seria O pior do Dos piores Dos piores Dos piores, né? A gente vai upando Depois tranquilinho Como tem que ser Bonitão É Eu acho que vai dar Tipo uma quantidade de XP Eu acho que se a gente Derrotasse todos os bosses Conseguisse derrotar todos Eu acredito que a gente Conseguiria levar Tipo um Até uma maestria 250 Você acha? A gente podia fazer um teste Um dia, né? Poderia Derrotando todos A gente poderia derrotar todos Do primeiro mundo Do segundo e do terceiro Nossa, Joãozinho Aí é o brabo A gente poderia Mano, eu vou providenciar Um vídeo assim Se vocês curtirem A gente faz aí Então, ó Já tô subindo ali O pior que Que a Que Aquilo aqui é bem de boa Já tá derrotando ela Joãozinho Lógico Tome Ai, eu errei Ó, vou testar Vou testar as habilidades O X Pior que eu nem lembro Como é que é Ah, joga pra baixo O C Ah É esse tiro Aqui, ó Tela explosiva Sou uma iranha Ah não Quando ela é despertada Ela é bem mais da hora Tão, tão, tão Tão, tão, tão Paranã 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 Tão, tão Pão, pão Pão, pão Pão, pão Pão, pão Afeite sonora Lá do miranha Pão, pão Na verdade é um afeite sonora Que eu acabei de criar Pro miranha É que isso não tem nada a ver Com a aranha, né Aqui, ó Eu só tatei, ó João, você que falou Que eu sou miranha Olha, tipo assim Não é bem teia Tipo, é É linha, né Cordas Ah Você já viu o rap do Doflamingo? Não Escuta Controlando as joias Espalhando Má Ah, já Esse daí eu já É É dele, ó Doflamingo É dele Essa fruta Eita Agora que eu vi Minha vida Eu fui Eu fui do topo Ao fundo do poço Pra sasar meu pai Nasci com o sangue Do deus É O João já cantou Ah, eu sou, né Já dá pra Matar Ai Levar na fruta? Eu acho que não Acho que ainda não Só mais um Eu acho que agora dá Não, ainda pode ir Acho que agora vai Toma Aí, errei Não, agora Agora fica bem mais de boa Da gente derrotar Porque tem mais Ataque Nossa, você errou, hein Nicolas É, foi longe Só vez finalizar Nossa, Nicolas Não Eu levei dano Ih Eu ainda ganhei Também ganhei Alguma coisa É que eu não consegui equipar Será que eu guardo a chuva dela? Então, não sei Eu ganhei Eu ganhei Bom A gente foi Nossa, foi pra 154 Ganhei mais do que eu imaginava Que a gente ia ganhar Bom Mas, mano É isso A gente comeu a string Acho que vamos tentar despertar ela E fica aí de pé A ideia Se vocês curtirem E gostarem A gente pode fazer aquele vídeo usada Como eu falei pra vocês, né Derrotando todos os bosses Do começo ao fim Mano, deve ser um negócio muito louco Então, família Já faz o seguinte Deixa aquele like Não se esquece de inscrever no canal Que é muito importante Ativa a notificação Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Vamos Vamos Tchau Tchau Tchau